Olá, me chamo Thaís Edil e hoje não teve microfone, não teve super produção, vai ser assim mesmo, porque eu estou ansiosa para contar para vocês como fazer um carrossel com uma foto só e se fazer lá no Instagram. Será que é possível? Claro que é possível, gente, e eu estou aqui para ensinar porque eu quero que vocês também façam esse carrossel, porque vocês têm muitos curtidos, que as pessoas comentem, dá um super impacto quando as pessoas passam o dentinho em si e vê aquela sua foto toda linda em duas páginas ali no Instagram. Mas antes, não esquece, vou puxar no seu pé, se você não dá o seu like, não se inscrever no canal, olha, olha, vou esperar aqui, vou fazer isso, tá certo? Agora vamos lá aprender comigo como fazer isso, foi! O segredo é esse site aqui, IMG Online, eu já estou com ele aqui, procurei ele no Google, eu vou abrir ele, é um site, eu nem sei de que país é, mas ele vai me confiar. Tem como fazer no Photoshop, claro que tem, mas aqui é uma forma fácil, rápida, automática e tudo certo, dá super certo. Eu venho aqui em ferramentas diferentes, corte a imagem em pedaços, eu quero em duas fotos, eu posso fazer até com três, uma foto em três pedaços, mas eu quero em duas, certo? Eu venho aqui, escolho a minha foto, essa foto aqui, escolhi ela, tá aqui, partes em largura, eu quero duas, né? Porque eu quero em duas partes, altura só uma, né? Aqui, faça peças quadradas, eu deixo desultivado, parte central da imagem, aqui eu deixo zero, zero, eu deixo um jpeg, eu quero jpeg, eu deixo uma qualidade de 92, para ela ter mais habilidade, e dou ok. E espero, vamos esperar, tá carregando lá em cima, e prontinho, vou baixar o zip aqui, ou eu posso salvar a imagem 1 e a imagem 2, ela vai estar aqui abertinha, quer ver? Já está cortada, mas se não, eu salvo o zip, e vou extrair aqui, vocês vão ver que já vai estar cortada as minhas duas imagens. Olha aqui, ó, cortadinha certinha para postar lá no feed, vou mostrar como postar lá no link, tá? Já estou aqui no Instagram, gente, com a minha foto, que eu acabei de cortar, venho aqui, nela, aperto a foto primeira, né? Depois eu aperto nesses quadradinhos, e aperto na segunda foto. Vem aqui em avançar, e olha aqui, que bacana, prontinha para postar uma foto em carrossel. Curtiram? Muito legal, né? Muito fácil, né? Quem for postar aí o carrossel lá no Insta, por favor, me marca que eu vou ficar feliz. Pode ser até no story, qualquer coisinha, marque, que eu adoro compartilhar o que vocês fazem aí.